Boa tarde, vamos retomar aos congressos, iniciar a última das mesas desse congresso e é com muito prazer que eu anuncio o tema dessa mesa, desse painel, que é a cadeia de custódia da prova no processo penal e a gente tem a intenção de abordar aqui as dificuldades, os desafios de uma justiça criminal crescentemente instruída por DNA, dados biométricos, por meios de provas obtidos por interceptação telemática, telefônica, por mineração de dados, para conferência, para verificação da integridade das provas, da originalidade das provas, enfim, para que as garantias processuais penais, de fato, aconteçam no processo. E para isso eu tenho aqui dois convidados, uma convidada e um convidado, e aproveito para pedir desculpas pela ausência de outros dois que, por razões incontornáveis, não puderam estar presentes. Então, professor Antônio Eduardo Ramiro Santoro, nós começamos com o senhor, concedo a palavra, professor é professor titular de Direito Processual Penal de BMEC do Rio de Janeiro, professor da Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro e professor do programa de pós-graduação da Universidade Católica de Petrópolis. Com a palavra, pelo tempo que quiser, porque a pressão do tempo já não é uma dificuldade para nós agora. Obrigado, Nathalie. Eu agradeço ao Internet Lab pelo convite, a oportunidade, na pessoa da Nathalie. Dênis, também muito obrigado pelo convite. Eu realmente fico muito feliz de estar aqui. O tema... Eu preparei aqui uma abordagem sobre a cadeia de custódia, que na realidade se refere especificamente à interceptação telefônica. Vou, obviamente, manter só. Não vou precisar ser tão sucinto assim como eu imaginava de início. A minha ideia original era trabalhar um ponto específico da cadeia de custódia, do tema cadeia de custódia. Então, eu, assim, vou fazer. Claro, vou fazer uma primeira abordagem inicial a respeito da cadeia de custódia, depois vou apresentar o problema que eu quero tratar aqui. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de deixar bem claro que vou trabalhar com a ideia de que a cadeia de custódia é um conjunto de procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica dos vestígios, para rastrear a posse e manuseio, desde a sua obtenção até o descarte, com o objetivo de manter a integridade do vestígio. A ideia, a ideia da cadeia de custódia, originalmente, digamos assim, é trabalhada a partir da prova pericial. Então, a gente fala em cadeia de custódia precisamente para trabalhar que aquele objeto da perícia, a fonte sobre a qual o exame técnico pericial será realizado, ele, de fato, guarda aquilo que o Geraldo Prado chama de mesmidade. Exatamente o mesmo material coletado é o material examinado e é sobre ele que se realiza, portanto, a análise técnica apresentado o laudo sobre aquela análise técnica. É o Geraldo Prado, quem trabalha os conceitos de fiabilidade, e para ele, fiabilidade como uma categoria que implica na eventual inadmissibilidade da prova, se ou não há essa fiabilidade, não é? E ele parte das ideias que ele chama de princípio da mesmidade e da desconfiança que caracterizariam a integridade da prova. Perfeito. Não há nada que discordar do professor Geraldo, muito pelo contrário, é a base do que eu vou falar, mas eu vou trabalhar uma outra questão específica na cadeia de custódia. Obviamente que eu imaginei que outros professores fossem trabalhar alguns desses conceitos, então eu resolvi me fixar em um outro problema, que é o problema da integralidade da prova. Esse é um problema que, em geral, não é muito trabalhado, porque normalmente o problema da cadeia de custódia, referida à perícia, à prova pericial, em geral, ele se volta para aquilo que está sendo periciado e, portanto, é para aquilo que existe e nunca para aquilo que não é. Esse é um grande problema. porque, em geral, documentar e poder rastrear aquela evidência para confirmar que, de fato, aquela evidência coletada foi a evidência examinada pelo órgão de perícia, não inclui essa ideia, não inclui outra que deve ser incluída ou, pelo menos, que deve ser levada em consideração na questão da cadeia de custódia, que é a integralidade. Ou seja, que como podemos documentar e rastrear se tudo que existe está disponível para análise? Esse é um outro ponto. Se nada se perdeu no caminho até o perito ou se nada se perdeu no caminho, eu diria mais amplamente, porque eu vou explicar porque que isso é importante para interceptação telefônica e telemática de uma maneira geral, mas eu vou me fixar na telefônica por questões práticas que eu vou mostrar aqui. Se nada se perdeu até o caminho do processo, até entrar e ingressar nos alços do processo. De uma forma geral, a gente não tem a cadeia de custódia regulamentada, esse era um tema que eu não ia abordar, mas vou passar a abordar. Então, o meu problema é trabalhar a integralidade na cadeia de custódia e não apenas a integridade, mas a integralidade, se estamos diante de tudo que foi coletado. Esse é o ponto. Em geral, a cadeia de custódia não é regulamentada expressamente no nosso ordenamento, mas podemos observá-lo lá desde o artigo 6º, que determina que a autoridade policial isole o local, apreenda os vestígios, apreenda mesmo que só depois de liberar pelos peritos, isso na verdade determina um procedimento que, de certa maneira, garanta a rastreabilidade daquela evidência. Isso também se apresenta, como o próprio professor Magalhães falou há pouco, isso também se apresenta quando, lá no artigo 159, já alterado pela 11690, lá em 2008, determina que o material examinado pela perícia oficial, pelo órgão de perícia oficial, seja preservado para uma eventual análise no órgão de perícia pelos assistentes técnicos que tenham sido remédios, o que, de certa maneira, impõe que aquele material seja não apenas guardado, mas, obviamente, que se coloque à disposição dos assistentes técnicos e da defesa garantias suficientes de que aquele material guardado foi o material periciado ou examinado pelos peritos. em vários pontos, embora não chamados expressamente de cadeia de custódia, nós podemos perceber a preocupação do legislador em manter o registro e a rastreabilidade das evidências. A questão que eu gostaria de colocar é que existe sim, mas não é lei, uma portaria, portaria 82, que é de 2014, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, que detalha melhor a cadeia de custódia e a forma como os peritos devem preservar a cadeia de custódia. Essa portaria separa a cadeia de custódia numa fase externa, que é a fase da coleta dos dados até levar ao processo, e a fase interna, que é a fase em que os peritos vão lidar com aquela evidência e vão analisar e apresentar o laudo sobre a evidência. Por que essa questão da portaria 82, que separa a fase externa e a fase interna, me interessa na abordagem do problema da integralidade? Porque eu não apenas quero abordar o problema da integralidade na cadeia de custódia, mas quero também abordar o problema da integralidade na cadeia de custódia nos meios de obtenção de prova. E aqui, Cleópolis, não estou chamando de método oculto, embora concorde que sejam métodos ocultos, e também estou chamando de meio de obtenção de prova, embora me pareça que o nome meio de investigação de prova seja ainda melhor, mas essa é uma questão que a gente não vai discutir aqui, naturalmente, porque não é um ambiente. Vou chamar de meio de obtenção de prova por um outro motivo, porque é assim que chama a Lei nº 12.850. Adotou essa nomenclatura, então, para facilitar a compreensão, vou chamar também de meio de obtenção de prova. E por que meio de obtenção de prova? Por que a importância do meio de obtenção de prova? Meio de obtenção de prova tem uma característica interessante, que é o alijamento da defesa no momento da produção. Porque, na realidade, toda informação, ela já nasce na investigação e ela já chega ao processo produzida. De tal maneira que a gente tem aqui, obviamente, e não precisa nem ser óbvio, basta analisar, é um decréscimo de contraditório. Eu não vou entrar no mérito, e não dá porque não seria o caso, mas a gente pode discutir se é possível ou não é possível um contraditório, porque, na prática, só se estabelece um contraditório de ferido que parece muito discutível. Se seria suficiente esse contraditório de ferido, porque nós não estamos diante de uma prova documental. não é documental. Alguns meios de obtenção de prova, como é o caso da interceptação telefônica que eu vou analisar diretamente, a fonte é pessoal. Você pode até documentar aquilo com a gravação das conversas ou documentar aquilo com a transcrição das conversas, mas a fonte é pessoal, porque é alguém que está falando que está sendo gravado. Não dá para falar de prova documental propriamente. Mas, na prática, e os tribunais superiores vêm decidindo reiteradamente, submete-se ao contraditório de ferido. Ok? Não é possível pensar num contraditório de ferido no âmbito de um meio de obtenção de prova, que, portanto, é amplamente coletado fora do ambiente do contraditório direto, porque a produção se faz antes, e a defesa só tem acesso àquilo que já resultou e que se costuma chamar de elemento de prova. Mas o fato é que, se existe e se é possível garantir algum contraditório num contraditório de ferido, isso não deve se vincular apenas ao conteúdo das conversas, mas também à legalidade das obtenções que foram realizadas na execução do meio de obtenção de prova. Esse é um problema, porque como garantir a defesa que possa contraditar a obtenção das informações, dos elementos de prova, se não for garantida a cadeia de custódia? A rastreabilidade, a integridade daqueles dados e, sobretudo, a integralidade. Porque, se esse dado vem da investigação e a defesa não participa da produção, o que é evidente, naturalmente, se participasse, não falaria. É verdade. Olha, estou te gravando, a partir de agora você está sendo interceptado. Ok, vamos falar flores. Mas, assim, como não pode estabelecer um contraditório no âmbito da produção, é preciso que o contraditório de ferido seja levado muito mais a sério. Para saber se tudo o que foi coletado na investigação é aquilo que está disponível no processo, é preciso trabalhar o conceito de integralidade na cadeia de custódia. Não basta de integridade. porque se aquela conversa telefônica gravada é ou não é a mesma, óbvio, isso é possível a partir da rastreabilidade para definir a mesmidade daquela conversa, e é possível fazer isso por diversas formas de registro da obtenção daquele dado, mas aquilo que não está disponível existe ou não existe? Como saber se aquilo existe ou não existe? Ou seja, alguma coisa foi eliminada na origem? Como definir se alguma coisa foi eliminada na origem? Como garantir, portanto, que tudo o que está disponível hoje é integralmente o que foi obtido originalmente na interceptação telefônica? Enfim, essa questão da cadeia de custódia na interceptação telefônica é de tal forma importante que o próprio Projeto Muro, quando pretende acrescentar aquele artigo 9A na Lei nº 9.296, 3, embora bastante criticável, porque de fato aquilo não é propriamente uma interceptação telefônica e telemática na medida em que o objetivo não é interceptar as comunicações em fluxo e sim estabelecer outros métodos como de clonagem ou de invasão ou de hackeamento do dispositivo para obter as mensagens que estão arquivadas em meio tecnológico, mas eu chamo atenção para o fato de que o próprio artigo 9A, a despeito de qualquer outra crítica que se faça, e eu mesmo já fiz em um artigo que vai ser publicado ainda, mas ele coloca lá que aquilo terá validade desde que é assegurada a integridade da diligência. Ou seja, já existe uma preocupação do legislador ou da proposta legislativa em garantir a integridade, mas também não se está falando aqui em integralidade, volto a dizer, o problema da integralidade não aparece. Eu vou apresentar rapidamente um aspecto prático da interceptação telefônica para mostrar onde está o problema da integralidade no aspecto prático. Eu começo dizendo que a interceptação telefônica tem um círculo institucional, a autoridade policial, obviamente, ou o Ministério Público formulou o pedido de interceptação telefônica. O Ministério Público, se ele formulou ou não, de qualquer forma, ele vai opinar. Isso vai ao magistrado, que vai decidir. E aí vem um detalhe importante. O juiz, então, vai oficiar as operadoras de telefonia, porque, na realidade, na prática, e já vou explicar por quê, embora a lei não defina a forma de diligência, quem define são as empresas de tecnologia da informação que criaram os sistemas tecnológicos de interceptação telefônica, são as operadoras de telefonia responsáveis pelo desvio da chamada para o sistema operado pela autoridade policial. Até quando é o Ministério Público que pede, em geral, no âmbito da investigação do próprio Ministério Público, o Ministério Público se vale de agentes policiais para fazer a interceptação telefônica como regra. Muito bem. Nós temos hoje, basicamente, alguns softwares passivos e ativos. Um único software ativo. Eu vou explicar o quê que é isso. Então, nós temos aqui o Guardião. Saiu um pouco... Não sai muito bom isso aqui porque eu fiz no Mac, enfim... Mas eu vou explicar. Nós temos o Guardião, o Itron e o Sombra. São três softwares passivos. Melhor, softwares não. São três sistemas passivos. Eles não são só softwares, softwares e hardware. Então, esse sistema recebe as conversas desviadas para dentro do sistema. E esse sistema faz a gravação. Esses sistemas, eles são passivos, como eu disse, são operados pela autoridade policial. Só que quem desvia, ou seja, o sistema ativo que desvia as conversas telefônicas para dentro dos sistemas passivos, aqueles que recebem e gravam, é o Vigia. É o Vigia da Santec. O que o Vigia faz? Aliás, todas as operadoras trabalham com esse sistema. Todas as operadoras de telefonia trabalham com o Vigia. Pouca gente se dá conta que o Vigia, que é o sistema ativo, porque é ele quem desvia, é o sistema a partir do qual nós devemos pensar a lógica da cadeia de custódia e, sobretudo, da integralidade da prova. As pessoas estão muito focadas, sobretudo no Guardião, que responde por 70% de todos os departamentos de polícia que trabalham com a interceptação telefônica. Mas, na verdade, as operadoras de telefonia usam Vigia para, cumprindo a ordem judicial, dar um comando no Vigia e determinar que certa linha telefônica, determinada linha telefônica, toda ligação feita ou recebida, deva ser desviada para dentro do sistema passivo, que é o sistema, normalmente, do Guardião, mas pode ser o Itron ou a Sombra. Ou seja, quem desvia a chamada é o Vigia, o Sistema Ativo. Bom, vamos lá. Eu botei a minha foto mesmo, porque eu trabalhava com outras fotos, mas, em geral, as pessoas achavam que eu estava violando a presunção de inocência. Então, bom, eu me coloco aqui como o primeiro interlocutor, porque eu não corro esse risco de ser mal interpretado. Então, aqui, eu fiz uma ligação para alguém. Aparece no primeiro nó, digamos assim, as operadoras chamam de nó. Então, a operadora de telefonia, na verdade, o Vigia, identifica, pelo primeiro nó de ligação na antena, que uma pessoa interceptada, seja ela a pessoa que fez a ligação ou aquela que vai receber ainda, mas tão logo bata no primeiro nó, essa ligação já é identificada pelo sistema Vigia como aquela que deve ser desviada. Então, a operadora de telefonia, o Vigia, na realidade, ele faz completa ligação para o outro interlocutor, que também sou eu, que é para evitar, mais uma vez, problemas. É para fingir que não sou eu, entendeu? Mas ela desvia um outro canal para dentro dos sistemas passivos. Eu coloquei aqui o guardião e já vou explicar por quê. Porque tudo isso que eu estou dizendo, na realidade, está no manual do guardião. E, portanto, eu falo pelo sistema guardião, pela análise do sistema. O guardião é manejado pela autoridade policial. Em tese, o guardião recebe aquela ligação e subdivide a ligação em dois arquivos. Um arquivo de áudio, que vai para um HD específico de áudios, e um HD de metadados. Então, a mesma ligação se subdivide, vem áudio para um HD, e para o outro HD vai o metadados. Obviamente que o HD de áudios é um HD gigante, e o de metadados é muito menor, porque ele só armazena dados, e ele cria um hiperlink. Esse hiperlink conecta um HD com o outro. Ou seja, toda vez que o autoridade policial precisar fazer a gravação das conversas, o que ela faz? A gravação não. A gravação já está feita, digamos assim, que ela precisa obter as conversas para entregar para a autoridade policial ou para entregar para o Ministério Público ou o juízo, o que for. Ele vai dar o comando no sistema guardião, e esse sistema guardião, então, vai fazer um backup. Ou seja, por esse sistema não existe gravação original. Não dá para falar em gravação original, porque a original fica nos HDs. Toda vez que é feito um backup, geram-se dois arquivos. O arquivo do metadados abre como um hiperlink, que se clica sobre o hiperlink e gera o ativo do áudio. Ou seja, na verdade, você bate o dedo no hiperlink do metadados e você consegue ouvir o áudio referente àquele hiperlink. É simples, assim que funciona. Então, a autoridade policial deve gerar os seus backups toda vez que necessário ou programar para gerar automaticamente. Aqui a gente já tem o primeiro problema de integralidade. Primeiro problema. Então, a gente tem, vamos lá, alguns problemas operacionais. Como eu falei, não existe mais gravação original. Virei mesmo assim, não, eu quero a gravação original, então vou requerer aqui, o juiz vou requisitar a gravação original. Isso não existe mais, acabou. A gravação, na verdade, está no sistema, tá? O segundo problema, a geração de backup pode falhar, sobretudo se ela for automática. Não é tão incomum quanto se pensa. E, na verdade, se a autoridade policial ou aquele que opera o sistema não tiver cuidado de gerar o backup, a gente pode gerar um ou outro problema. E esse, ainda mais grave, vai gerar a violação da integralidade, que é a possibilidade de apagamento por sobrescrição. porque o HD tem limite e um detalhe irrelevante. Todas as operações que estão acontecendo, ocorrendo dentro do guardião, elas ocorrem juntas. Depois, na realidade, o que acontece é que cada operação cria um algoritmo diferente. Quando se dá o comando de backup, o algoritmo vai buscar dentro do metadados e dentro do HD de áudios, aqueles que são referentes a determinada operação de investigação. Se não for dado um comando, sobrescreve. Simplesmente sobrescreve, porque o HD vai ficando muito cheio e vai começar a gravar por cima das conversas que não foram metidas. Então, simplesmente, é uma perda absoluta e é uma perda física. Não dá mais para recuperar. Outro problema, que pouco se discute, e esse talvez seja ainda mais grave, porque o outro problema, o problema anterior, que é a possibilidade de sobrescrição, ele pode decorrer de uma omissão, muitas vezes culposa mesmo. Culposa, olha, não foi feito backup, o backup automático não aconteceu, o operador do sistema não se deu conta e, portanto, não gerou um backup manual e aí sobrescreveu. Mas o problema é, existe uma possibilidade de apagamento lógico. Normalmente, o sistema se vangloria, ou a Dígito, que é a empresa dona do Guardião, ela se vangloria de não haver possibilidade de fazer um apagamento do HD de áudios. Não dá para apagar o HD de áudios. É verdade, não dá para apagar o HD de áudios. Mas pouca gente se dá conta que é possível alterar o HD de metadados. E isso gera um apagamento lógico. Ou seja, se eu vou lá no HD de metadados e altero um único dígito, um único dígitozinho do metadados, na hora que eu clicar sobre aquele hiperlink, ele já não me remete mais ao mesmo áudio que originalmente foi gravado e que foi subdividido em dois arquivos, um de áudio e um de metadados. Ou seja, a ideia de que não é possível fazer apagamentos dos áudios que foram obtidos por interceptação telefônica porque o sistema é seguro, não é verdade. Não é verdade. Então, é possível realizar um apagamento lógico a partir de apagamento de dados, basta um algarismo do metadados. A partir daí, não se tem mais como efetuar. Pode ser que o áudio esteja no HD de áudio e ainda assim ele não será gravado. Isso explica diversas operações em que um dia é apagado. Porque basta que um dígito do dia seja alterada no metadados. E quando se pede o backup, vem tudo, mas não vem as conversas daquele dia. Com detalhe, nos dados, você vai ver que existe gravação. Mas quando você clica sobre a gravação, não tem mais áudio. É simples assim. Isso viola claramente a integralidade. Não existe controle de prazo pela autoridade policial. Existe. Quem controla o prazo é a operadora de telefonia. Aliás, foi o que aconteceu no caso do Lula com a Dilma. Rigorosamente foi isso que aconteceu. Quando o juiz determina que se parem as gravações, ele tem que oficiar a operadora de telefonia. E a operadora de telefonia tem que dar o comando no vigia. E aí o comando do vigia é dado por um empregado da empresa. Todo mundo deve ter ouvido falar que o Moro determinou que parasse de gravar as conversas do Lula em uma determinada hora. E que aquela conversa do Lula com a Dilma ocorreu duas horas e cinco minutos depois. Alguma coisa assim. Por quê? Porque, de fato, foi dado o comando para que a operadora, por ofício, o ofício chegou à operadora, para que a operadora parasse o desvio das chamadas. Só que, talvez se o juiz estivesse almoçando, porque foi às 11h50, alguma coisa assim, se o juiz estivesse almoçando, ou não, enfim, não interessa, estava tomando café. O fato é que só duas horas depois aquilo foi cumprido. Nesse interregno, a conversa do Lula com a Dilma foi gravada e alterou em boa parte a história do nosso país. Por isso, não tem controle de prazo, não é automático. Ou seja, quem? As operadoras de telefonia e as empresas de tecnologia da informação são parte integrante do procedimento de interceptação telefônica e da criação ou não de uma cadeia de custódia que permita a garantia da integralidade das gravações. Como eu falei, as operadoras de telefonia, portanto, passam a ter superpoderes, porque se elas não quiserem cumprir a ordem de encerramento dos envios chamadas ou se simplesmente, depois de 15 dias, a operadora falou assim não fecha agora não, fecha daqui a 5, vai ser gravado. Então, é aquela discussão, mas aquela com... Veja, aquela com a Lula com a Dilma tem validade ou não tem validade? Essa pergunta é interessante, não só por causa do Lula com a Dilma, mas para saber até que ponto as operadoras de telefonia têm poderes de garantir a existência das conversas, a validade das conversas, o fim de validade mesmo, a validade das conversas e a garantia da integralidade. porque um dos elementos da cadeia de custódia da fase externa é a coleta, é o recolhimento, isso envolve uma decisão sobre o recolhimento. Essa decisão, portanto, é das operadoras de telefonia? Essa é a pergunta. É? Portanto, não existe uma cadeia de custódia definida na lei de interceptação telefônica. Os problemas que eu estou apresentando aqui acabam por impossibilitar a garantia da integralidade. Pode ter integralidade, entendam isso, mas eu não consigo garantir que exista. Porque eu tenho vários problemas na operação prática da interceptação telefônica que não me permitem garantir a integralidade. Eu não sei se a operadora de telefonia tem compromisso com a integralidade. E, para finalizar, nesse momento, a única possibilidade de buscar um rastreamento da integralidade ou não, o que não garantiria integralidade, mas seria possível verificar se existe ou não integralidade, é o relatório completo do vigia, que é o sistema que desvia, chamado ativamente. Entende? Porque esse relatório é que vai dizer tudo o que foi desviado ou o que não foi desviado. Ninguém pede. E agora falo como advogado, nem como pesquisador. Quantas vezes pedir e o juiz fala assim, indefiro, o sistema vigia não faz parte da interceptação, é uma ignorância. Na verdade, o sistema vigia não é que ele faz parte, é ele quem faz a interceptação. Porque ativamente é ele que faz. Todo o resto é passivo, recebe. Todo relatório que vem do guardião, na realidade, é um relatório de recebimento. E ele pode ser alterado pelo metadado. Então, na realidade, o vigia é um sistema central que pode garantir a integralidade, ou pelo menos saber se aquilo que se apresentou é ou não a integralidade da prova coletada, as evidências coletadas. Entende? É isso. Obrigado. Obrigada, professor. Eu passo a palavra agora para a professora Evanilda Nascimento de Godói e Bustamante, professora da Universidade Federal de Viçosa. Boa tarde a todos. Primeiro, gostaria de agradecer o convite para estar aqui na pessoa da Nathalie, do Denis, que foram os contatos, as pessoas que me contataram. Dizer que é um prazer estar aqui na USP, podendo falar desse tema. Quando eu fui contatada por eles, a primeira coisa que eu disse para ele é não sou da área de processo penal. Meu interesse pelas provas é o interesse que nasceu dos estudos da filosofia do direito, da teoria do direito, a partir da pesquisa sobre as decisões judiciais e os erros judiciais. E a ideia inicialmente era contribuir até com uma fala mais voltada para uma questão de democracia, de análise do contraditório. Mas, após o e-mail da Nathalie, eu resgatei algumas ideias, alguns estudos que eu já fiz na área sobre a questão das provas científicas. E, como teriam outros palestrantes sobre a cadeia de custódia, eu escolhi falar sobre o final dela, mais sobre a questão das... o enfoque maior sobre a decisão judicial mesmo, a tomada de decisão no processo. Como é que levanta esse aqui? Acho que tem que se girar aí um pouquinho. Ah, tá, certo. Acho que é melhor. E eu vim trazendo... A minha ideia era, já teremos especialistas o suficiente para poder debater a questão da custódia, eu vou trazer um enfoque mais filosófico, mais questionador. Então, a minha ideia hoje é não talvez trazer soluções, apontar caminhos, embora até tenha alguns autores que tentam fazer essa... tentam traçar esse rumo, mas a minha ideia é questionar mesmo, com base nas questões da filosofia e da teoria do direito. Então, o tema que eu escolhi falar foi sobre provas científicas, entre o mito da infalibilidade e a busca por critérios ou parâmetros valorativos. E aí a minha fala vai pegar um gancho, talvez continuar o que o professor Magalhães começou a falar sobre a ideia dessa infalibilidade das provas científicas, de um modo geral. E apesar de eu me referir às provas científicas, tudo que eu vou dizer se aplica às outras provas periciais, digamos assim. Trouxemos aqui, o professor Eduardo trouxe o exemplo das interceptações telefônicas, e aí a gente percebe que não somente as provas científicas, por terem essa áurea da ciência, essa áurea de infalibilidade, acarretam, podem acarretar, podem levar o julgador, o magistrado a pensar que ele não precisa analisar aquela prova, que ele não precisa valorar aquela prova, como também questões de TI, porque acabei de conhecer como funciona o sistema de interceptação, que não sabia, e ao que parece que os magistrados também não sabem como funciona. Então, faltaria talvez essa ideia do que eu vou dizer aqui, de desconstrução de que provas técnicas, provas científicas, provas periciais não precisam ser valoradas, não precisam ser questionadas. Outro exemplo, a área contábil. A área contábil também é uma área que os juízes, às vezes nós não entendemos muito bem. Então, os peritos da área contábil praticamente tem a palavra final em muitos processos da área cível. Então, focando na questão das provas científicas, já deve ter sido falado, repetido várias vezes, e vocês já têm isso no cotidiano de vocês, que a ciência e o processo estão cada vez mais entrelaçadas. A relação entre processo e ciência está cada dia mais estreita. O juiz, dada a nossa sociedade complexa, era digital, esse tema eu achei super interessante, embora as provas científicas saiam um pouco dessa questão da era digital, das provas geradas, principalmente pelas redes sociais. uma aluna me auxilia uma juíza e ela falou que o que chega nos processos da área cível de print, das redes sociais de print, de mensagens de WhatsApp, é enorme. E aí os juízes têm que como é que vai lidar com aquilo, como é que vai ser a aceitabilidade, a admissibilidade ou não daquela prova do processo. Então envolve aí toda uma análise conjunta mesmo das demais provas carregadas ao processo. Então a gente está vivendo uma era de transição mesmo, e eu acho que parece-me que cada dia está mais difícil atuar como juiz, julgar, julgar no sentido de visando fazer a justiça, julgamentos judiciais buscando uma sentença, uma decisão justa. Então, nessa questão desse estreitamento de relacionamento, dessa necessidade dos próprios processos, dessa opinião dos juízes, a gente vai encontrar aí algumas questões com relação à valoração dessa prova, como é que o juiz vai ali verificar, e essa talvez seja um dos grandes problemas da prática, não só para os juízes, para os julgadores, mas também para os advogados de ambas as partes, como é que eles vão valorar, vão lidar com aquela prova no processo. E aí, o que temos aqui? Há essa crescente utilização das provas científicas, provas científicas aí pensadas nas questões biológicas que foram colocadas no painel anterior, principalmente. Então, seja de um processo relativamente simples, como investigação biológica de paternidade, ou amostras de sangue, há temas mais complexos. E eu digo simples investigação biológica de paternidade por quê? Enquanto a Dora falava da diretora do Innocence Project, eu me lembrei de um caso que chegou no escritório quando eu advogava, e era um caso de uma mulher que estava processando um ou dois laboratórios, porque os laboratórios disseram que a filha era originalmente o processo de reconhecimento de paternidade. E, no final, o resultado do processo do exame laboratorial dizia que a filha não era dela e que ela não era mulher, ela era homem. E ela vivia numa cidade pequena, aquilo virou chacota, então ela estava interessando civilmente contra os laboratórios por danos morais. E aí foi o Ministério Público querendo intervir para ver se realmente a criança era filha dela mesmo ou não, e aí como é que eu vou provar que eu fiquei grávida e tive essa criança. E, ao final, o que se descobriu desse processo todo foi que, ao fazer a investigação de paternidade, recolher as amostras, fez também, né, recolheu as amostras na mãe. O pai, aí eu nem me lembro se era o mesmo pai ou não, só que essa mulher, essa senhora, ela tinha uma situação muito específica, foi chamada acho que de quimera, se eu não me engano. eu não trabalhei nesse caso, mas eu acompanhei. E ela tinha os cromossomos, é masculino, não sei se são os cromossomos, mas ela tinha alguma característica na genética dela, na composição genética dela, que apontavam para o sexo masculino. E repetiu, em outros laboratórios, o resultado estava o mesmo. Então, concluiu-se que era uma deficiência genética, algo que a ciência ainda não estava apta a identificar no primeiro momento. E aí foram estudantes, descobriram que são casos raríssimos, e descobriram alguns outros pelo mundo, né. Então, assim, essa senhora, ela teve um aborrecimento na vida dela, né, com relação a um exame que ela fez, e nesse caso nem era erro de laboratório. Ela queria ser ressarcida, mas não, você não foi erro de laboratório. Então, você não tem direito a ressarcimento, né, por danos morais. Então, isso é para ilustrar que, ainda que, para nós, ou seja, a gente está visualizando uma mulher, né, quem conviveu com ela viu que ela ficou grávida, que ela teve a filha, e vem um exame científico, né, biológico, dizer, não, essa filha não é sua, porque você tem os traços genéticos, que eu não sei exatamente quais são, de homem. Então, você não poderia gerar filhos. Então, é complicado, né, não basta a gente olhar para os exames, para os laudos, principalmente científicos da área das ciências, e ter os como inquestionáveis ou irrefutáveis, né. Então, esse seria, assim, esse seria o primeiro questionamento que a gente, né, nós da filosofia do direito, da teoria do direito, temos com relação às provas científicas e provas periciais, né, que elas não podem, não devem ser vistas como provas inquestionáveis, ou irrefutáveis, né, elas devem ser analisadas, e aí a grande questão, uma vez me perguntaram, tá, mas como é que o juiz vai fazer isso, né. O juiz, então, teria que ser um juiz Hércules, fazendo referência do Orkin. Aí é uma outra grande questão, como resolver essa, talvez esse leque de conhecimento dos juízes. e aí cada vez mais o juiz vai se valendo de auxiliares ou, né, especificando mais o seu corpo de assistentes, né. Então, assim, essa é uma questão prática que, não sei bem como resolver, mas é um fato. E os juízes não podem se esquivar da análise dessas provas. E aí a gente lança, assim, algumas perguntas na nossa seara, né, filosófica, né. Os juízes, os julgadores, de modo geral, eles devem se perguntar o que dizem os dados, né. Muitas vezes, os dados, como eu dei o exemplo das questões contábeis, e agora o professor, essas questões de interceptação telefônica, que são questões mais cotidianas, digamos assim, muitas vezes os dados não nos dizem, né, com clareza o que eles deveriam dizer. Então, os juízes, os julgadores, eles vão ter sempre que entender o que dizem os dados, né. Por que que o sistema, como é o nome, perdão? Guardião. Guardião, não, o outro. Vigia. O vigia. Por que que ele não faz parte do processo, né, da cadeia? Será que não teve uma curiosidade de conhecer como funciona isso, né. Então, assim, os dados finais são apenas os dados finais que importam. Então, há que haver uma interpretação desses dados, né. E aí eu acho que é a parte difícil da tarefa dos juízes, né. E, a partir dessa pergunta, o que dizem os dados? O que deve ser acreditado? Em qual dado eu acredito? No dado do perito oficial, que o juiz nomeei, vai me trazer ali a conclusão? Ou nos dados que aí um assistente contratado pode trazer? E quando são contraditórios, como é que o juiz resolve essa questão? Basta o juiz seguir o laudo, né, ou parecer? Não, eu entendo, a gente defende na filosofia, na teoria, que a gente tem que motivar também por que que ele tá escolhendo aquele laudo, por que que ele tá escolhendo aquela prova e em detrimento a outra, né. Por que que se deu? Da mesma forma como ele deveria motivar, por que que se deu mais credibilidade à testemunha A e não à testemunha B, né. Então, a questão da análise das provas, do processo judicial, da valoração das provas é algo que precisa ser mais difundido, eu penso assim, tá. Outra questão que a gente traz muito, né, o especialista, né, o especialista, o perito, deve ser acreditado apenas pelo chamado argumento de autoridade? Como assim? Só por ele ser perito, né, só por ser o especialista naquela área, quais quais são os critérios que deveria se levar em conta pra confiar naquele laudo, pra se confiar naqueles dados, né, pra se interpretar aqueles dados? E aí a gente tem, inclusive, a questão da admissibilidade da prova, né. Então, eu admito essa prova única e simplesmente porque eu tô aqui me valendo do argumento ad homine, né, de autoridade do perito, porque eu especialista naquela área, então que ele fala eu vou seguir, ou não, ou porque eu analisei e a luz do processo, a luz do conjunto probatório e ela realmente faz sentido pra aquele caso, pra aquela questão, né. E os argumentos, né, baseados nessa autoridade, nesse argumento de autoridade do especialista, eles podem ser questionáveis? Eles podem ser argumentos falaciosos? Muitas vezes podem, né. Então, aqui, quando a gente pensa na estrutura da argumentação jurídica, a gente leva isso em conta também, com relação tanto a como aquele argumento tá sendo posto, se ele é um argumento falso ou verdadeiro, quanto à conclusão daquelas premissas, porque os argumentos às vezes podem ser verdadeiros, mas a conclusão a que se chega pode ser uma conclusão logicamente errônea, né. E aí temos o que o Christian Dalma chama de the expert dilemma, que é o juiz precisa provar, não tem conhecimentos suficientes, precisa da ajuda do perito e como que ele vai analisar aquela prova que o perito produziu, né. Então, a gente tem, muitas vezes, muitas vezes os juízes lançam, tô falando que de um modo geral, pelo que a gente estuda nas teorias, que eles, como seres humanos, vão pela opinião do perito. Então, é mais fácil ir pela opinião do perito. E a Marina Gascon, que é a maior professora da Espanha, ela sempre fala, o juiz, ele tem que voltar a ser dono do processo, ele não pode deixar o perito decidir o processo por ele, né. Mas isso é uma tarefa difícil, né. E a gente tem algumas questões aqui, trouxe um pouco da hermenêutica de Gadamer, né. Quando a gente fala nessa questão de analisar aquela prova, se ela é verdadeira ou não, a gente indubitavelmente cai na questão da verdade, né, verdade processual, da verdade absoluta ou não. Então, eu já me antecipo dizendo que as provas científicas, elas não gozam dessa verdade absoluta, né. Elas podem, devem ser questionadas. Vocês tiveram vários exemplos, né, ao longo do congresso pra demonstrar isso. E tem um outro problema que aí vem da filosofia da hermenêutica, que é com relação ao que Gadamer chama do nosso horizonte histórico, né. Eu vou pedir licença pra ler o que ele diz. Ele diz que nós não conseguimos conhecer muita coisa do que é verdadeiro, uma vez que sem saber, estamos sempre limitados por preconceitos. Preconceitos aqui no sentido de preconcepções, né. E o que entendemos por verdade tem sua própria temporalidade e historicidade. E isso é verdade tanto na filosofia quanto na prática. A doutora, eu esqueci o nome da polícia que estava aqui, da Norma. A doutora Norma estava trazendo exemplos que precisa se manter, né, as amostras biológicas, as provas, porque as tecnologias vão evoluindo e o que hoje a gente não consegue descobrir, né. Então, pra nós isso hoje não é uma verdade. No futuro vem uma tecnologia, no futuro vem uma nova forma de buscar aquela verdade, de buscar aquela análise e muda-se o horizonte, muda-se. Aconteceu isso com o DNA, né. Antes do DNA nós tínhamos ali uma verdade processual, digamos assim, a partir da introdução das análises de DNA nos processos, mudou completamente a cara dos processos na área criminal, né. Então, eu acho que essa ideia de que, né, tanto os operadores do direito quanto os próprios técnicos, técnicos, a área técnica, eles devem ter em mente essa ideia de que não existe essa verdade, essa certeza absoluta. Até pra quê? Que ele não incorra no risco de cair no automaticismo e fazendo as coisas de forma automática e cometer erros, como o caso que, acho que foi o doutor André, né, comentou da mulher ou homem não ser atropelado, né. Então, assim, uma parte de uma pessoa, uma parte de baixo de outra, né. E aí, o que acontece com relação a esse processo de tomada de decisão? Aqui eu vou buscar algumas conclusões que Marcelo Novelino chegou na tese dele. Marcelo Novelino é da área de direito constitucional e ele fez uma pesquisa sobre como os juízes julgam, né. Assim, como os fatores ex-jurídicos influenciam ou não na tomada de decisão dos juízes. E eu separei duas das conclusões a que ele chega, né, que ele diz o seguinte, que os juízes primordialmente são guiados por objetivos jurídicos, mas que as escolhas são sim influenciadas por fatores ex-jurídicos, né. E quanto mais simples o caso judicial, maior a probabilidade de que o resultado seja determinado exclusivamente por fatores jurídicos. E aí ele fez todo um levantamento empírico mesmo pra essa pesquisa dele. E ele diz que quanto mais complexo o caso judicial, maior a probabilidade de influência de fatores ex-jurídicos. E aqui eu pensei, quando eu reliai essa tese dele, sobre a questão justamente das provas científicas, periciais. Apesar de elas não serem fatores ex-jurídicos, elas, num caso complexo, elas vão ter um peso, ainda que subjetivo, no jogador, maior. O jogador é o dilema do expert. Não sabe o que fazer, porque não tem o conhecimento técnico, vai recorrer a outra pessoa e tem que confiar nela. No Brasil, a gente tem os peritos, de um modo geral, já são normalmente indicados pelos magistrados. Então, há ali uma análise prévia já da integralidade, da confiabilidade, digamos assim, daquele profissional. e espera-se que o resultado da prova produzida também seja confiável. Mas como o rapaz perguntou, acho que é o Gustavo, né, sobre o Gabriel, sobre a oitiva dele no processo, nos países em que isso é, nos países de common law, a gente tem, né, a oitiva do expert como uma das provas do processo. Então, ali naquele caso, ele tá ali como, digamos assim, uma parte da prova. Ele é uma testemunha no processo. Então, há questionamentos das pessoas que estudam o chamado testemunho do expert sobre também essa credibilidade barra validade do que ele tá ali afirmando, do que ele tá questionando. E tem o autor, o Douglas Walton, que ele propõe algumas questões, né, algumas perguntas, ele chama de critical questions, né, pra serem feitas aos peritos que vão a juízo pra poder, depois, a partir das respostas que são dadas por esse expert, jogar num esqueminha argumentativo e tentar chegar a uma conclusão sobre o que ele tá dizendo. Então, esses são exemplos que se aplicariam a esses casos complexos, né. Então, nesse processo de decidir, de buscar decisões justas, a análise das provas, ela ganha esse destaque e as provas periciais e científicas, de modo geral, elas têm, trazem, né, digamos assim, um encargo maior para os jogadores, né. E voltando à questão do problema da verdade, que eu me antecipei no início, né. Essa ideia da verdade que deve ser desconstruída, né, Tarufo já dizia que a ciência tá envolta, né, numa espécie de aura mitológica, representa o símbolo do conhecimento certo e da verdade objetiva em torno a qualquer tipo de conhecimento. simboliza coisas que supõe que estão além do nível normal de conhecimento de pessoas normais, como advogados e juízes. Então, a prova científica, ela ganha esse status de prova inquestionável, que traz uma verdade absoluta, muito em razão dessa ideia da ciência, né. na própria, quando vamos estudar ética e vamos aos clássicos, né, aos gregos, a gente tem em Sócrates a chamada ciência da ética, né, que é uma tentativa, tem uma tentativa não, que é o início de cientificizar, não sei se posso falar dessa forma, a ética. A ética até então, né, ela era vista, repassada de uma forma como de costumes, né. Então, eram os ritos, ritos religiosos, eram as práticas, né. Então, deixa eu só até chegar aqui, há parábolas, lendas. Antes de Sócrates propor que a ética, que seria aí uma ciência, chamada ciência do espírito, para o Gadamer, né, antes que ele propusesse que ela fosse tratada com o mesmo rigor de racionalidade que as ciências da natureza, ela era vista como essas questões de parábolas, lendas. Então, mesmo quando a gente pensa numa área da, né, numa área que Gadamer chama de ciências do espírito, né, que não são as ciências da natureza, necessitou-se, precisou que ela fosse tratada com rigor da ciência, isso mostra o grau de credibilidade que a ciência gera, né, nas áreas em que ela transita. Por isso, em razão disso, a prova científica também tem essa ideia, dessa confiabilidade, né. E essa confiabilidade, ela é questionada, né, na área teórica, e ela é confirmada pelos exemplos que as pessoas que lidam na prática trouxeram, né. Então, algumas, algumas questões, né, de validade científica, de confiabilidade, já foram levantadas aqui no painel anterior, que são questões tratadas, né, por Marina Gascon, por exemplo, ela questiona bastante isso, ela sugere que... Ela alerta, né, não sugere que tem, que é necessário criar algum critério, criar algum procedimento, mas a pergunta grande é como e quais, né, nós vimos exemplos de questões cotidianas, simples, né, como o professor acabou de dizer, que não simples, mas não há uma legislação de regulamento prazo pra parar, né, a interceptação, né. Então, a gente carece de regulamentação em várias da... em várias áreas relacionadas à prova pericial, a essa pesquisa biológica, digamos assim. Então, é... do ponto de vista da teoria, do ponto de vista da filosofia, a gente questiona, a gente, é... diz que é preciso, né, é preciso olhar, analisar, relacionar a validade científica, é preciso analisar a validade metodológica, validez, confiabilidade, integralidade, mas como, né, não temos resposta para o como. Então, o que se propõe é a valoração dessas provas, né, dentre o conjunto probatório do processo e a motivação, né. Então, a motivação é onde o contraditório, digamos assim, pode... já que ele não foi possível antes, né, partindo da ideia de que não houve oportunidade ou mesmo condições dadas essas especificidades da ciência que tem essa ideia de que os comuns não podem entender, na motivação isso tem que ficar explícito. E, a partir dela, abre-se uma segunda oportunidade, talvez, para o contraditório, que seriam os recursos, né. Então, assim, uma forma de proporcionar esse contraditório, quando a gente fala em provas científicas, em provas... periciais, é exatamente o juiz ter essa obrigação, né, talvez mais específica de motivar também as provas, né, o conjunto probatório, de um modo geral. Bom, e dentro dessa ideia, né, eu já vou me encerrando, a gente tem algumas propostas, né, como eu disse, o Douglas Walton, ele propõe algumas questões para poder formular esquemas argumentativos para poder tentar auxiliar o juiz a chegar numa decisão mais justa, né. O Christian Dalma, ele defende a utilização, inclusive, da fórmula de Bayes, né, que é o uso da matemática ao processo. Então, eu não gosto muito dessa ideia, porque eu acho que complica mais ainda, porque a gente está tentando ali desvendar conhecimentos, desvendar critérios que já não se entende, aí que você vai buscar verificar se isso é válido ou não através de uma fórmula matemática. Então, eu já acho que não é muito a, não seria a ideia, assim, mais palpável, eu não gosto muito dessa ideia. E Mariana Gascon, ela traz esquemas argumentativos para verificar o grau de probabilidade, porque a gente partindo da ideia, né, e aí é quase que um consenso de que essas provas, elas não gozam dessa verdade absoluta, elas são questionáveis, elas podem ser refutadas. Mariana Gascon traz algumas sugestões para se verificar os graus de probabilidade, aí decidiria-se por meio de probabilidades e não certezas absolutas, né. E para encerrar, que eu acho que eu já estarei meu horário, eu queria só deixar uma frase de Kutlein, que ele diz o seguinte, que a investigação e o exame dos fatos, bem como a argumentação sobre as questões de fato controvertidas nos diferentes contextos jurídicos, requerem tanta atenção e tanta exigência intelectual como as questões de interpretação e argumentação sobre o direito. Muito obrigada. Obrigada a ambos pelas exposições, eu acho que está posto aí o desafio para os atores do sistema de justiça não lidar com essas novas tecnologias na investigação e obtenção de provas, né. E o primeiro deles, talvez seja Conhecê-los, que eu acho que é o que sua apresentação, professor, trouxe no começo dessa mesa. Eu convido todos e todas a apresentarem questões, considerações. Caprichei. Meu nome é Manuel, sou defensor público. Tem um fake aqui, que pediram para eu provocar. Então, eu já vou provocar. A primeira questão, muito difícil na perspectiva da defesa, especialmente na pública, decorre do fato de você ter conhecimento da prova, quando ela trazendo ao processo, especialmente a interceptação telefônica. vem lá 60 mil horas de gravação, o cidadão é preso em flagrante, citado, e a defesa tem 10 dias para responder à acusação. Então, nesse prazo, você sequer consegue ter noção do que todo o material que foi produzido, com relação a que está ali, a disposição dos órgãos de perseguição penal, que já estão há anos fazendo essa interceptação e fazendo essa análise, e você tem, em 10 dias, com uma média de 10, 12 audiências por dia, oficiando, mais ou menos, em média, em 100 processos por semana, quando não está acumulando uma outra vara criminal, em razão do interesse público, para produzir uma defesa. Esse é o estado da arte da atuação de um defensor público. Então, muitas das vezes, você não consegue nem ter conhecimento do que é a prova, quiçá discutir, questionar a cadeia de custódia dela. Eu fiquei aqui pensando, ouvindo o Santoro, falei assim, vou levar o Santoro para falar com meus colegas sobre esse tema. E depois eu comecei a entrar nesses dilemas, e falei assim, poxa, eu acho que meus colegas vão ficar bravos comigo. Mas, enfim, essa é uma questão a se colocar na dificuldade do exercício dos direitos de defesa, especialmente nesses processos de operação. É muito complicado de você sequer tomar conhecimento de tudo que tem contra si, especialmente porque as denúncias nos delitos associativos, elas são genéricas. o fato é esse. E isso eu queria pontuar. Uma outra coisa que eu queria pontuar, e aí é essa questão do 100% da viabilidade da prova técnica. Em 2002, caiu um processo no meu colo para fazer um plenário de júri. E era muito difícil fazer a defesa com relação à autoria. A autoria estava muito cristalizada no processo. E uma das agravantes, na verdade, uma qualificadora do processo que tratava da dinâmica de como teria acontecido aquele crime, era rechaçada pelo laudo pericial. O perito que fez o laudo de local, ele descrevia aquela ação, ele sugeria uma hipótese daquela ação criminosa que afastaria a tese acusatória. E isso me interessava. Mas eu não via sentido naquilo, porque aquele laudo se confrontava com a prova testemunhal. O que eu fiz? Ao invés de trazer o perito para o processo, eu fui ao perito. Eu fui à polícia e fui ao perito perguntar a ele, pessoalmente, por que ele chegou daquela conclusão que me interessava. E foi muito engraçado, porque o perito chegou e falou poxa, esse foi o meu primeiro laudo. E ele começou a sentar, ele sentou e começou a ler o laudo. E eu fazendo os questionamentos, e estava eu, o perito, e o chefe do Instituto de Criminalística. E o chefe do Instituto de Criminalística só fazendo careta, passando a mão no rosto, etc. E o perito se enrolando, o perito se enrolando. Ele falou, porra, essa minha conclusão está equivocada. Eu falei, então não vou te chamar para o plenário de juízo. Porque ele não tinha o laudo dele. Ele, quando foi confrontado com a análise do laudo dele, que me era favorável, ele não sabia sustentar a conclusão técnica à qual ele chegou. E foi difícil para mim também sustentar. mas era o que eu tinha, era onde eu podia me enfiar. Outra questão muito interessante, especialmente quando a gente está apurando essa chaga brasileira, que é a tortura e a violência policial, é, com relação aos peritos dos institutos médicos legais, eles não veem lesões. É impressionante. Eles não veem lesões quando são lesões que apontam para a prática e a ocorrência de tortura. Eu me recordo de um caso de que eu estava atendendo na cadeia, eu tinha 70 presos para atender e todo o preso que entrava para falar comigo falava Doutor, chama o Luciano. Doutor, chama o Luciano. E, a gente tem uma série de dificuldades, a gente tem que ir para a cadeia com a lista fechada, porque se a gente não for com uma lista fechada, há uma negociação, vendem a gente na cadeia, um outro preso ou um agente inclui presos na nossa lista e aquilo é um comércio dentro da cadeia. Então, a gente tem uma série de protocolos de atuação ali dentro daquele espaço. Talvez a professora não consiga entender, mas a realidade dos cárceres brasileiros são complexas. Enfim, chama o Luciano, chama o Luciano, eu chamei o Luciano, o Luciano tinha sido preso em flagrante no dia anterior. E todo mundo falava que ele tinha apanhado, etc., seja um cidadão de 1,50m, etc., eu falei, o Luciano, você foi preso ontem, etc., me falaram que você apanhou. E eu não estou vendo lesão nenhuma aí. E ele, muito envergonhado, etc., eu falei, o policial lhe bateu? Ele falou, bateu. Eu falei, bateu aonde? Deixa eu ver. E ele, envergonhado até que ele aliou as calças. A bolsa escrotal dele era uma coisa semelhante a de um boi zebu. Ele foi agredido no saco, vamos ser bem claro. e era um negócio absurdo, era uma coisa completamente disforme. Eu imaginava a dor que aquele cidadão estava passando. E imediatamente, saí dali, parei, o meu atendimento, saí dali, fui para o fórum, fui ver onde o processo tinha sido distribuído, e fui imediatamente ao juiz, e falei, olha, eu acabei de ver isso. Eu queria que o senhor determinasse imediatamente a realização de um auto de exame de corpo de delito, e depois encaminhasse esse rapaz para o hospital. O juiz me atendeu, determinou que fosse cumprida a ordem de imediato, e foi feito isso. Ele foi para o IML e depois foi para o hospital. No hospital, ele ficou internado quatro dias, quando voltou ao cárcere. Dada a gravidade da situação dele, o laudo pericial do IML atestava a inexistência de lesões. É que eu tinha para confrontar, porque até eu tinha para confrontar o coletim de atendimento médico e os dados da internação. Então, isso é muito rotineiro. A gente, nas audiências de custódia no Rio de Janeiro, é comum o cidadão aparecer perante a autoridade policial lesionado, todo lesionado, tendo sido submetido anteriormente a um laudo de exame de corpo de delito no qual é atestada a inexistência de lesões. Então, essa questão da prova técnica é, infelizmente, é muito complexa aqui no Brasil, especialmente quando se trata de análise de violência praticada pela autoridade policial. e um outro drama é o drama dos laudos que atestam à inimputabilidade, os laudos psiquiátricos. Isso é dramático mesmo, porque aí cabe o olhar do médico que, por mais que tenha seja científico, ele é um expert no assunto, não é fechado. Então, é muito comum de você pegar um cidadão que tem reiteração criminosa e, em um processo ele é imputável, no outro ele é imputável e, assim, sucessivamente. Especialmente quando ele é usuário de droga e esquizofrênico, porque mascara, mascara, quando ele tem a própria, aí eu, pelo acúmulo de processo nesse sentido, eu fui estudar também e tenho uma dificuldade na própria literatura médica de achar um meio nessa questão. Então, seja o DNA, seja qualquer outro meio de prova, pelo menos essa experiência prática da gente com um volume enorme de processos que a gente tem demonstra que a verdade é um todo posicional teorético. Obrigado. Há mais alguma questão? meu nome é Verônica, sou advogada e pensando sobre o que foi exposto aqui, me lembrei de uma situação que eu vivi num caso concreto que acho que combina as duas falas. Era um processo que envolvia a interceptação telefônica, busca e apreensão, equipamentos eletrônicos e num determinado momento, já numa fase avançada da instrução, nós chamamos o assistente técnico para ser ouvido, para questionar algumas conclusões do perito a respeito do espelhamento das mídias de HDs e acho que toca um pouco no que o senhor falou sobre a possibilidade de modificação da prova. do ponto de vista da tecnologia, o perito expôs que ele seguiu todos os ritos determinados da cadeia de custódia para preservar e para garantir a credibilidade, a validade daquela prova. No entanto, o assistente técnico demonstrou, citou exemplos de softwares existentes atualmente, que de lá para cá já devem ter vários outros, que possibilitariam uma modificação, uma adulteração uma exclusão, por exemplo, de parte dessa prova sem que isso fosse possível de ser constatado posteriormente. Então, a reflexão que eu gostaria que os senhores fizessem é até que ponto com o avanço da tecnologia a gente consegue, mesmo seguindo todos esses ritos da cadeia de custódia, quando eles existem, muitas vezes eles ainda não existem porque o direito não acompanha a tecnologia na mesma velocidade, até que ponto a gente consegue garantir hoje em dia com essa realidade a validade dessa prova, o que os senhores propõem para o julgador que é, acho que, o principal sujeito que vai se deparar com essa situação, que tipo de conhecimento, o que é viável, né, ele ter como um operador do direito do ponto de vista de tecnologia e ciência, enfim, e colocar esse questionamento de que de fato, acho que cada vez mais a tecnologia, principalmente, mostra que não existe essa certeza absoluta, que até quando você tenta de todas as formas garantir essa cadeia de custódia, garantir a validade e a credibilidade da prova, você chega em situações hoje em dia em que isso é possível de ser adulterado e sequer é possível aprovar, seja para defesa, seja para acusação ou seja para o juiz conseguir avaliar aquele conjunto de provas e chegar a uma conclusão. Essa é a minha questão. Boa tarde. Uma questão também que entra um pouco no ponto que a amiga ali colocou, eu tenho uma questão pessoal que eu estou passando por um processo que eu iniciei no Ministério Público Federal a respeito de invasão de privacidade, interceptações de dados biométricos e outras formas invasivas. E aí tem uma questão, por exemplo, no Marco Legal, ele fala, ontem foi apresentado aqui também, que as questões de interceptação de telefonia e telematia ele tem um prazo vigente e nem sempre a gente tem esse prazo no processo legal. Então, acaba sendo destruída essa prova muitas vezes pelo, por exemplo, o provedor de internet ou telefonia fora do prazo que é estabelecido para o juiz poder fazer o julgamento daquela causa. E aí tem essa questão de disparidade, como que a gente, além dos mandatos, por exemplo, preventivos, mandatos de segurança, algumas outras formas que a gente pode operar esse direito para ter preservado para que seja equalizado esse prazo legal desse pedido e a não destruição dessas provas para que a gente não se perca o andamento do processo e eu duvido a questão da probabilidade. Obrigada, professor, você vai começar? Posso. Bom, eu quero agradecer todas as perguntas e, Emanuel, eu, em primeiro lugar, quero deixar claro que eu tenho um carinho muito grande pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, mas é verdade, e assim, sempre que quiser me chamar eu vou lá, estou muito feliz. O problema da Defensoria Pública é um problema também dos escritórios, mas evidentemente o problema da Defensoria Pública fica potencializado, porque ninguém consegue escutar de 10 a 100 mil horas para poder fazer uma defesa indagista, e tem absolutamente inviável, isso viola direito fundamental que é uma defesa razoável, ponto, não tem condição. E isso não acontece efetivamente com ninguém. O problema da interceptação telefônica ficou um pouco diminuído no Brasil, porque parece que agora só se faz colaboração premiada, o que é uma mentira. Nós temos mais de 300 mil interceptações telefônicas por ano no Brasil. Até hoje, no ano de 2018, teve uma pequena diminuição, mas, em 2017, por exemplo, foram 311 mil interceptações, aqui eu junto interceptação telefônica, VoIP e dados, e-mails, 311 mil. Nos Estados Unidos tem 3 mil, juntando tudo, tudo, federal e todos os estados. Nos Estados Unidos, 3 mil, aqui 311 mil. É só esse o dado escabroso de diferença entre a vulneração do nosso direito à comunicação aqui e lá. e outra coisa também interessante é que parece que só se faz interceptação telefônica com pessoas investigados em casos de pessoas mais abastadas. Isso é uma besteira. Os dados, no mês que vem, vai publicar uma pesquisa que eu fiz sobre dados quantitativos da interceptação telefônica na revista brasileira de ciências criminais. nessa pesquisa eu apresento os dados, por exemplo, que relacionam vários dados, mesmo quantitativos, mas um dado que relaciona a quantidade de processos novos por cada tribunal e a quantidade de interceptações telefônicas. Por exemplo, no Mato Grosso do Sul em 2017 nós tivemos 1.21 é a taxa de relação de processos novos e interceptação telefônica basicamente uma interceptação por processo. no Mato Grosso do Sul. Entende? Isso não é só Mato Grosso do Sul. Rio Grande do Norte é 1.62. Entende? Rondônia 2.10. E assim vai. Claro que em números absolutos São Paulo é que tem mais. Não podia ser diferente. Mas a taxa é maior e a gente não está falando de processo de, vamos dizer, de claro, que a gente colhe em branco não. Entende? Então essa ideia de que interceptação telefônica só atinge os investigados por corrupção ou crimes tributários é uma besteira. Outro dado e aí outro dado da pesquisa que não está nesse artigo não é um dado desse artigo mas eu vou produzir ainda é que eu entrevistei todos os fiz uma pesquisa também por entrevista é uma pesquisa longa durou 5 anos então eu entrevistei todos os juízes federais ali do Rio de Janeiro Petrópolis e Rio de Janeiro que era Católica e Petrópolis do FRJ uma pesquisa conjunta com algumas perguntas entre elas como o juiz decide prorrogar a interceptação telefônica na medida em que se ele vai proferir uma decisão de prorrogação ele teve que ter acesso ao conteúdo da conversa ao ter acesso ao conteúdo da conversa ele invade o mérito e ao invadir o mérito ele é muito difícil dizer que o juiz continua imparcial ele se vincula com aquela com aquela a interceptação provisória ela tem 15 dias por lei a lei prevê o primeiro controle então o juiz a cada 15 dias ele vai lá e prorroga a gente sabe que isso está sendo discutido já tem a percussão geral de discussão se pode prorrogar mais de uma vez nesses 15 dias mas o fato é que na prática prorroga 15 pôs 15 pôs 15 tem gente que fica aí um ano interceptado mas o juiz escuta o tempo todo a minha pergunta é mas escuta é só uma pergunta simples eu fiz pro juiz como o senhor prorroga o seu escuta bom é claro que a gente tem técnica pra saber se ele está falando a verdade ou não é técnica de pesquisa por entrevista mas o fato é que boa parte deles não confia no relatório policial então a gente acaba tendo que escutar e não dá tempo e eles teriam que escutar mas não escutam então no final das contas quem determina é um relatório policial ué mas não é é isso foi infelizmente foi o que eu pude constatar né por que que eles conseguem fazer decisões tão rápidas porque claro embora tenha muita gente pra escutar aquilo já é selecionado porque ele pega o relatório policial o relatório india que é essa conversa aqui então vai lá aquela conversa lá ó fulano escuta essa conversa aqui e assim vai e a defesa fica porque obviamente aquela conversa que o policial selecionou ela é ruim pode ter tantas outras que colocam em risco aquela interpretação do significado daquela conversa só que pra isso como você falou a gente tem que ouvir 60 mil horas não tem jeito a gente vai ter que ficar escutando olha aqui tem uma coisa diferente então é óbvio que esse prazo inviável e é tão inviável que a pesquisa vai quando eu publicar você vai ver que nem eles mesmo escutam entendeu desculpa perdi outra segunda pergunta sobre doutora não tinha que ser perdão eu estava falando sobre as limitações da cadeia da cadeia da cadeia da cadeia da cadeia da cadeia da tecnologia a possibilidade da adulteração sem constatação é isso é um isso é isso é muito complicado sim e me parece que esse é um problema que passa a discussão que eu achei que o professor Madarosa estaria aqui hoje seriam antes que isso é interessante porque ele entende que não atinge a validade da prova quebra da cadeia de custódia vamos dizer assim que isso é um problema que vai ter que ser resolvido na valoração o Geraldo Prado entendia que afetava a validade agora ele entende que afeta a inadmissibilidade isso é uma questão mais técnica mas me parece muito claro a mim né que a questão da quebra da cadeia de custódia ela vai determinar duas possibilidades não existe cadeia de custódia então esse é um ponto ou existe cadeia de custódia mas a cadeia de custódia pode revelar que houve uma quebra da integridade ou da integralidade do vestígio entendeu são duas coisas diferentes uma coisa é não ter outra coisa é ter e ela a partir dela se verificar que houve uma quebra são soluções que me parecem diferentes assim é possível você trabalhar a ideia de inexistência da cadeia de custódia pela inadmissibilidade da prova que é o que o Geraldo trabalha agora quando a cadeia de custódia existe mas ela revela a quebra da integridade da evidência não tem como falar em validade da prova não é possível entende o que eu estou propondo é que não apenas a gente fale de integridade mas também de integralidade ou seja que aquilo que veio se não exemplo eu baixo o relatório do guardião do vigia como eu dei o exemplo baixo o relatório do vigia ali tem algumas gravações que quando você vai no guardião não existem assim então eu tenho uma cadeia eu tenho como verificar por uma cadeia de custódia né que nasce no vigia que não há integralidade da prova porque você não tem como falar em validade dessa prova não é possível e me parece que o ônus de apresentar a cadeia e garantir a integridade integralidade é só da acusação ponto porque é questão de ônus da prova né que o Ferraioli né no liudício se nem acusações no acusações se nem probações estão transferindo o ônus da prova até da acusação inclusive da cadeia de custódia da integridade e evidência na minha visão mas eu sei que isso é complicado porque na prática não é nada assim mas enfim diante do marco de um processo penal democrático como falou o André é isso né terminando para ser mais rápido assim a questão do prazo né bom de acordo com a ideia da cadeia de custódia todas as evidências devem ficar devem ficar guardadas devem ser registradas e guardadas até o trânsito julgado o processo até o descarte então assim se existe alguma evidência que trabalha alguma operadora seja lá o que for algum site qualquer um que armazene dados e que tenha interesse no processo penal de uma investigação criminosa e passa a ter obrigatório na minha visão passa a ter obrigatoriedade de guardar dados caso contrário é violada a cadeia de custódia o que diz aqui inclusive a portaria 82 da Secretaria de Segurança Nacional é isso do início ao fim até o descarte descarte a partir do trânsito julgado ponto então agora claro que se não existe uma investigação ou se não existe um processo não tem cadeia de custódia para preservar porque a gente não está falando de evidência para aí tem que requisitar para poder mas a partir da requisição ela tem que ser preservada até o trânsito julgado até o fim mas eu refiro ao juiz sem dúvida é verdade é verdade aí você perdeu a evidência é verdade é isso mesmo e aí como tem alguma outra forma mais rápida de entrar isso só pelo juiz garantia da jurisdicionalidade só pelo juiz não mais em dados de alguma forma que colocam em xeque vamos dizer assim não vou dizer se eu vou mulher porque eu não vou dizer que eu vou mulher mas coloca em xeque a privacidade então tem jeito professora com relação a questão das 60 mil horas aí eu estava eu concordo com tudo que o professor Eduardo falou eu acho que não tenho muito mais a acrescentar mas apenas complementando para finalizar a minha participação pensando na integridade pensando no contraditório nas garantias posicionais na teoria deveria ser transcritas para o processo todas as 60 mil horas que foram gravadas mas isso é impossível isso não tem como fazer na prática então assim a parte os policiais vão selecionar obviamente o que lhes interessa levar ao processo e a defesa fica com esse encargo de ouvir tantas horas em tão curto prazo e naturalmente viabiliza o direito de defesa é um problema não sei qual solução dar a isso mas realmente é uma crueldade eu penso e aí muitas vezes quando a gente vai analisando questões teóricas e questões práticas dá uma sensação de uma certa impotência parece-nos que o processo de modo geral e o processo judicial especificamente acaba que vira uma acaba sendo proforma apenas tem os prazos pré-estabelecidos tem por exemplo o que o senhor falou das 15 dias mas quando eu estava me referindo ao prazo foi o prazo para não me expressei bem para as companhias telefônicas cessarem então assim tem a lei dizendo 15 dias o juiz determinou cesse ao meio dia e continuou por seja lá qual motivo for e aí veio essa prova e aí essa prova ela deve ser admitida ou não no processo sem pensar nas repercussões dessa prova específica no âmbito político em outras searas mas pensando nessa admissibilidade da prova a gente tem muitos questionamentos sobre quais provas devem ser admitidas ou não quais provas vão estar envenenadas ou não tive notícia que o CARF que é o órgão administrativo máximo para julgar os processos sobre questões tributárias está aceitando provas ilícitas como provas válidas na esfera administrativa então isso algum dia vai o Supremo vai ter que se pronunciar com relação a isso mas o que eu tenho visto é uma dissonância entre a legalidade uma dissonância entre as teorias e a prática seja por inobservância seja por uma questão deliberada dos atores ou seja por incapacidade física mesmo não há como ouvir 60 mil horas no prazo legal de 10 dias para a defesa fazer o seu pronunciamento então eu acho que pensando em integralidade o certo seria transcrever tudo mas isso é impossível do ponto de vista real e com relação a pergunta da doutora sobre como garantir a validade dessa prova dado o avanço da tecnologia dessas adulterações que podem ser feitas sem que se perceba eu digo que não há como ter essa garantia não há primeiro porque a legislação não acompanha segundo porque se elas são não detectáveis não tem nem como levar esse questionamento vai descobrir depois que teve então assim não tem como garantir e aí vem mais um encargo para o julgador então caso a caso ele vai ter que analisar ter que olhar e verificar se aquela prova está suspeita ou não e motivar e justificar porque que aquela prova não vai ser levada em consideração porque aquela prova é ruim para o processo ou não então eu acho que é volta nesse caso a garantia não existe assim como não existe a verdade real absoluta e vai depender muito da interpretação dos fatos dado pelo julgador é a minha visão sobre essa questão e a terceira pergunta eu acho que o professor Eduardo já respondeu e eu agradeço a participação espero poder ter contribuído com algumas indagações mais indagações além das que já existem muito obrigada lógico é porque ela tocou num ponto que é importante que é a questão da sugestão da transcrição uma vez eu participei de um evento com peritos no Rio de Janeiro exatamente para falar sobre isso e coloquei algo que é muito simples a transcrição é um tiro no pé porque ele só cria um problema a mais na cadeia por quê? se você tem que ouvir 60 mil horas depois você vai ter que ler 60 mil horas para comparar com o que você tem de áudio para ver se não houve quebra da cadeia então é uma dá para saber se é aquilo mesmo então você gera mais um problema então na verdade a ideia de transcrição é altamente complexa porque agrega um desvalor a essa eficiência então na verdade a única coisa que a gente tem a fazer para evitar esse problema é primeiro preservar os áudios a integralidade dos áudios para que todo mundo possa ter acesso e principalmente restringir o tempo de escuta porque quando o juiz eterniza as escutas ele inviabiliza o exercício da ampla defesa então na verdade a solução para o problema está na limitação temporal das escutas que é um fundamento da própria lei que é excepcional não pode ser vulgarizado certo eu aproveito para mencionar que nos anais do último congresso a gente aborda muito brevemente essa noção comentando um pouco a decisão do STJ que decidiu pela inadmissibilidade pela revogação das prisões que se baseavam em espelhamento de whatsapp justamente pela impossibilidade de verificação da integridade daquilo que foi levado ao processo daquilo que foi levado aos autos então nesse lugar eu agradeço a participação dos dois expositores agradeço a participação dos que vieram antes e contribuíram tanto aqui para o nosso congresso e eu convido Denis e professora Marta talvez para encerrar as atividades do congresso quer sentar aqui? acho que não sei se a gente precisa se sentar ou não quer se não está com a morte não, não posso ficar aqui mas sem sentar você quer falar primeiro? vamos falar em seguida vamos falar rapidinho só porque no encerramento do terceiro congresso acho que você vai ficando um espaço consolidado de discussão sobre processo penal já tem uma época fixa em agosto e eu acho que até pelo que foi discutido nesses dias isso vai se tornando um espaço mesmo de debate cada ano especificamente num tema e eu queria até como professora daqui da casa parabenizar o Internet Lab que é um centro independente de pesquisa parabenizá-los por ser luz e vanguarda nisso acho que é motivo de orgulho saber que muita gente de lá passou por aqui e ainda está aqui na faculdade eu acho isso não deve nada a outros centros pelo mundo acho que oferece uma uma pesquisa de alta qualidade e que desejo vida longa que a gente possa continuar recebendo aqui na faculdade esse tipo de evento então são essas as minhas palavras mais de agradecimento por a faculdade ser escolhida para sediar esse tipo de evento obrigado Marta para nós é uma satisfação não só ter esse evento sediado aqui na faculdade com o apoio da faculdade mas sobretudo pela parceria nesses três anos de edição de congresso de acreditar que esse poderia ser um tema que interessasse e mobilizasse a comunidade de processo penal direito penal enfim e acho que como encerramento registrar um pouco a ideia que eu acho que foi muito bem sucedida nesse congresso de pensar a partir dessa premissa que muitas vezes é tida como premissa de que essas novas tecnologias elas vão trazer respostas e acho que a gente viu ao longo de todos os painéis uma evidência muito clara do que isso significa dado o sistema da justiça criminal no Brasil em que muitas vezes como se comentou aqui várias vezes é a palavra do policial que basta e se já era a palavra do policial que bastava imagina então se for um um sofisticado sistema de reconhecimento facial que a gente sabe por exemplo que tem um grau de eficiência no reconhecimento de por exemplo pessoas brancas muito maior do que pessoas negras então você tem um sistema que tem uma falibilidade muito maior a um determinado grupo de pessoas e isso é apresentado no processo e é tido como uma prova técnica uma prova infalível e isso em vários outros aspectos e casos então eu acho que essa ideia de pensar esse fetiche em relação a que tipos de respostas essas novas tecnologias de vigilância em massa podem trazer e quais seriam então as garantias e direitos envolvidos que podem ser invocados nesse contexto que devem ser observados era um dos grandes temas de fundo que permeou esse congresso queria dizer que a gente está muito feliz de ter conseguido nesse ano em especial embora essa tenha sido sempre uma uma tentativa um esforço nosso de trazer palestrantes de diversos lugares então não só as palestrantes internacionais que vieram dos Estados Unidos e do Reino Unido mas também professores e profissionais de outros estados então a gente teve Rio de Janeiro Minas Gerais Brasília Maranhão então acho que a gente tentou fazer essa discussão a nível mais nacional sair um pouco da nossa bolha aqui não só de São Paulo mas da própria faculdade claro que ainda assim engajando o máximo possível a faculdade então acho que fica o registro de que esse tem mesmo se tornado acho que na nossa visão um espaço muito rico e muito produtivo de engajamento e mobilização dessas pessoas e aí por fim fazer de novo um aviso do lançamento do nosso livro que reúne artigos em relação às temas que foram discutidos no ano passado tanto essa edição que a gente lançou esse ano quanto a edição do primeiro congresso estão disponíveis gratuitamente na íntegra na biblioteca do Internet Lab internetlab.org.br então quem não tem acesso a via física ou prefiro não adquirir estão lá todos os artigos eu acho que é uma tentativa também de avançar na produção de material acadêmico que serve eu acho de insumo para todos os profissionais do direito operadores do direito e que avançam essas questões por fim uma última questão logística algumas pessoas perguntaram sobre a emissão de certificado quem precisar de certificado e ainda não tiver mandado um e-mail solicitando que a gente emite os certificados pode enviar um e-mail para conjuntura arroba internetleve.org.br e aí a gente envia depois o certificado por e-mail algumas pessoas pediram para enfim diversas finalidades e com isso então agradecer a presença de todos não só dos palestrantes mas de vocês que nos acompanharam ao longo desses três últimos dias e enfim desejar um bom fim de semana para todo mundo obrigado 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 obrigado